Pensa exato! E aí, galera! Beleza? Professor Thomas aqui. E hoje, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Isso mesmo! A aula de matemática é sobre geometria e ela vai responder a segunda pergunta. Como converter as medidas dos ângulos de graus para radianos e de radianos para graus? Beleza? Tranquilo! Então vamos lá para a aprendizagem. Vamos lá! Os ângulos criados a partir do encontro de segmentos de reta possuem um meio específico de serem medidos. Tal meio é dado por graus com o símbolo, essa bolinhazinha, essa bolinhazinha, ela vai ficar bem em cima dos seis, ela representa graus, graus, graus. Ela é a forma de representar quantos graus, tá? Ou radianos pelo símbolo RADI. RADI, R-A-D. Também é uma forma de mensurar os ângulos. Sabendo disso, a mensuração máxima, preste atenção, o tamanho máximo que um ângulo pode ter é de 360 graus. 360 graus, tá? Ah, mas eu já vi ângulo de 540. Vamos iniciar com um conceito que é essa volta que o ângulo dá do segmento de reta vai ter 360 graus, tá? É curioso observar que o ângulo raso é exatamente a metade da quantidade máxima de um ângulo. Ou seja, o ângulo raso possui 180 graus e o ângulo reto possui 90. Tem dúvidas sobre ângulo reto e ângulo raso? Voltamos na aula anterior que você vai conseguir entender um pouquinho melhor, beleza? Já a mensuração em radianos utiliza o valor π para expressar o ângulo raso. Logo, será 2π para expressar o valor máximo que um ângulo pode ter e π sobre 2 para expressar um ângulo reto. Sendo que π é mais ou menos, é aproximadamente 3,1416. Lembrando que π é um número irracional. Esses dois tipos de medição são equivalentes. Ou seja, 90 graus é igual a π sobre 2. 180 graus é igual a π. 360 graus é igual a 2π. São equivalentes. Assim, podemos converter uma medição para a outra. Basta seguirmos essas duas formas. De graus para radianos. O ângulo em graus vezes π sobre 180 vai totalizar o ângulo em radianos. Vamos lá, olha só. E de radianos para graus é o ângulo em radianos vezes 180 sobre π vai totalizar o total em ângulos em graus. Repetindo, para converter de graus para radianos, você pega a quantidade em graus que você tem, você multiplica por π e divide por 180. A resposta vai ser o total em ângulos em radianos. Já de radianos para graus, você vai pegar o valor em radiano que você tem, você vai multiplicar por 180, vai dividir por π e você vai obter o valor em graus. Tendo essas duas fórmulas em mente, você consegue converter de graus para radianos e de radianos para graus. Beleza? Vamos a exemplos. Vamos converter 60 graus para radianos. Aplicando a fórmula, 60 vezes π sobre 180 vai totalizar o valor em radianos. Vamos calcular, 60 vezes π sobre 180, simplificando vai dar π sobre 3. Afinal, aqui a gente está fazendo multiplicação de frações, você vai fazer e vai chegar no resultado sobre π sobre 3. Tem dúvida sobre multiplicação de fração? Dá uma olhada sobre isso aqui no vídeo do canal, também é muito bom para você. Logo, 60 graus é igual a π sobre 3. Agora, vamos converter 2π sobre 3 para graus. Aplicando a fórmula de radianos para graus, temos que 2π sobre 3 vezes 180 sobre π vai totalizar o valor em graus. Calculando 2π sobre 3 vezes 180 sobre π vai dar 120 graus. Basta você fazer as simplificações, você vai cortar um π aqui, um π ali, vai pegar e dividir aqui e tapar 120 graus. Vai ser o resultado. Novamente, se você tiver dúvidas sobre multiplicação de frações, como é que fazer operações com frações, dá uma olhada na videoaula. Porque, pessoal, fração vai ser muito importante para todo o conteúdo daqui para frente. Então, você precisa dominar esse conteúdo. Sempre volte. É da mesma forma, se você tiver dúvidas sobre multiplicar, sobre dividir, volta para as operações básicas fundamentais. Porque vai ficando muito difícil você conseguir evoluir no aprendizado matemático, logo no seu desenvolvimento cognitivo, lógico e quantitativo, se você tiver dúvida nas coisas mais básicas. Então, volte, aprenda, para depois você ir evoluindo aos poucos. Senão, vai ficar um acumulado tão grande e tão grande que vai ficar um pouco difícil. Sinto que, na realidade, não é difícil. Basta você saber o passo a passo, que aí você vai conseguir fazer tudo bem e tranquilamente. Beleza? Resultando aqui, 120 graus. Incrível, né? Então, vamos exercitar? Responda aí nos comentários. Converta para radianos. Quanto é 45 graus em radianos? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!